Música 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 Mas ainda é a chance que você não vai Que isso aconteça, eu fico perdido Quero ver se que eu crescer, esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso, ver você sorrindo E saudade de você E saudade de você E saudade de você Ah, como eu queria voltar a passar Cantar com meus amigos E saudade de você E saudade de você E saudade de você Ah, como eu queria voltar a passar E saudade de você 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 1, 2, 3 1, 2, 3, 4